Fala torcedor de Santista, sejam bem-vindos ao nosso canal de notícias do Santos. Mas antes peço que se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no nosso peixão. Eu sou o Jacob e esse é o canal Portal Santista News. 106 milhões de reais de gigante da Europa ameaçam Santos e prometem levar embora a camisa 9. Centro-avante de 20 anos quase saiu na última janela de transferências, e pelo jeito, está com os dias contados na Vila Belmiro. Logo aos 20 anos, Marcos Leonardo já sabe o que é responsabilidade de defender uma camisa pesada como a do Santos. E o centro-avante honra o manto alvinegro no pior momento da história do peixe. Em 2023, a equipe faz péssima campanha no Campeonato Brasileiro e corre risco de um inédito rebaixamento. Ao mesmo tempo, Marcos Leonardo é alvo de constante assédio de clubes da Europa. Na janela de meio de ano, por exemplo, o camisa 9 por pouco não foi vendido. Entretanto, até dezembro, o artilheiro continua na Vila Belmiro. Até o momento, marcou 16 gols em 34 partidas. Quem chegou mais próximo de levá-lo na janela foi a Roma, de José Mourinho. Pausa na notícia para dizer que se você não quer perder nenhuma atualizações do Santos já deixe seu like nesse vídeo ou obrigado, agora continue com a notícia. Até empresário Edgiano Rossi enviou ao Brasil para observar o camisa 9 do Santos. Após ligação de Mourinho, a Roma ofereceu 64 milhões de reais para contratar Marcos Leonardo, proposta recusada de prontidão pelo presidente Andrés Rueda na época. A meta é começar uma negociação, no mínimo, por 20 milhões de euros, 106,7 milhões de reais na cotação atual. Nesta terça-feira, 5, o diretor de futebol da Roma, Tiago Pinto, concedeu entrevista ao jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, e confirmou que o alvo para a janela de dezembro continua sendo o menino da vila. E o disse com todas as letras. Há muitos talentos ao redor do mundo com grande potencial e, quando há oportunidade, tentamos fazer acontecer. Marcos Leonardo é o nosso alvo, sim, queremos ele, declarou o dirigente da Roma. Agora por fim, quero saber de você, qual sua opinião sobre essa notícia? Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o nosso peixão, a qualquer momento trago mais notícias do nosso peixão.